Deputada, deputado Arnaldo Jordi, deputado Jair Bolsonaro, um minuto. Dilma Rousseff condenou há poucos dias as explosões na Maratona de Boston como um ato insano de violência. Eu perguntaria, não foi desta forma que Dilma Rousseff começou a sua carreira na política? O carro-bomba que matou Mário Cozel Filho foi patrocinado pela VPR, grupo esse que já teve Dilma Rousseff como comandante. Além de Mário Cozel, mais três elementos foram mortos por outros grupos, como a VAR Palmares e a Colina, que Dilma Rousseff também participou. Ela é parecida com o Zanaefe, inclusive na idade. Era um jovem na época, com 19 anos de idade. Ela devia, sim, antes de pedir, de se referir aos Estados Unidos, a aquele episódio, pedir desculpas ao povo brasileiro e aos militares, que a deixaram viva mesmo após esses atos insanos praticados por ela no ano passado. Porque lá, o destino do Zanaefe, nós sabemos qual foi. E aqui, infelizmente, o da Dilma Rousseff não foi o idêntico naquele momento. Deputado.